Você provavelmente não conhece o Rafael, quer dizer, acha que não conhece. Rafael é dono do Choquei, perfil no Instagram voltado para notícias de artistas e celebridades. São mais de 5 milhões de seguidores. Para você ter uma ideia, o estado de Goiás tem cerca de 7 milhões de habitantes. É como se 3 em cada 4 goianos acompanhassem as publicações do Rafael. No início era uma brincadeira, até que ele percebeu que as coisas estavam ficando sérias. Eu vi que o aplicativo em si para mim ia dar retorno quando eu comprei meu primeiro carro com dinheiro de postagem. Hoje, Rafael, que só tem 24 anos, ganha dinheiro com muitas coberturas de eventos por todo o Brasil. Tem os patrocínios, as parcerias. Como que essas oportunidades surgem? Então, existem várias formas. De cabeça, agora eu lembro do PubliPost, que é quando a empresa ou marca te manda uma foto ou te manda o produto e pede para você mostrar aquilo aos seguidores e te paga por aquilo. Ou eventos, que é presença VIP, mais conhecido. O pessoal te leva para um evento, paga passagem, hospedagem, alimentação e te paga o cachê também para você estar lá cobrindo o evento e divulgando aquilo. E Rafael é ambicioso. Agora ele quer bombar a própria imagem e se tornar o blogueiro de celebridades mais famoso do Brasil. Sempre trabalho com metas, tanto seguidores por semana, tanto seguidores por mês. Existem duas formas principais de se ganhar dinheiro nas redes sociais. No YouTube, por exemplo, a plataforma te paga pela quantidade de visualizações e inscritos no canal. Já nas outras redes sociais, como Twitter e Instagram, é possível faturar com postagens patrocinadas por empresas. Em todos os casos, é preciso que o número de seguidores atraia a atenção dos anunciantes. Existem várias formas de fazer o perfil bombar. Uma delas é pagar a rede social para que a postagem seja mais vista. Se você tem 10 mil seguidores, você produzindo conteúdo, você está falando com aquelas 10 mil pessoas. Mas a partir do momento que eu pago um anúncio para aparecer para mais pessoas, é uma gama de oportunidades de pessoas novas que podem vir a me conhecer através de um anúncio pago. E quanto mais visto, mais dinheiro o vídeo vai render. A cada visualização que aparece lá no meu canal, eu estou ganhando 0,000 centavos que o YouTube paga para mim para poder mostrar mais e mais visualizações. Marcos é doutor em administração e pesquisador em marketing e redes sociais. Ele explica que hoje em dia não dá mais para ser amador nesse mercado. Não só do lado dos influenciadores digitais, que vão procurar produzir conteúdo cada vez mais de qualidade, como também das empresas, que vão desenvolver mecanismos para efetivamente identificar se aquele influenciador digital está alinhado com a estratégia, se os seguidores daquele influenciador digital, eles são orgânicos, se eles são relevantes e alinhados à estratégia da empresa. Havendo essa galera reunida, poderia ser uma reunião de negócios. Mas são alunos de uma escola de influenciadores. Todos são adultos, já consolidados em carreiras tradicionais. E agora querem se aventurar pelas águas do mercado digital. Aqui eles aprendem como fazer isso. E principalmente, como dominar as plataformas. Ele também pode ganhar dinheiro nos negócios offline, que é onde a gente também entra. Gerenciando a carreira, tanto de micro influenciadores, quanto de grandes influenciadores. Porque aí, se você tem influência, você vai poder fazer palestras, você pode lançar cursos, você pode lançar um livro. Segundo Janaína, hoje em dia tem futuro quem aposta no conteúdo. Os profissionais estão entendendo isso. Devagarzinho, eles estão compreendendo que eles precisam construir conteúdo relevante, fazer curadoria do conteúdo e entregar algo útil para a comunidade. Foi o que fez o Walter. Ele é professor e advogado. Talvez, as profissões mais antigas do mundo. O que não quer dizer que ele precisa ficar parado no tempo. Walter também está montando um canal no YouTube. Mas nada de conteúdo superficial. A gente percebe muita superficialidade do que é proposto. E a gente quer fazer essa ligação, de fato, da educação com o conteúdo. Um caminho garantido é a segmentação. O Luiz Gustavo, por exemplo, é cirurgião dentista e professor universitário. Ele tem um perfil no Instagram, onde dá dicas para jovens profissionais. Luiz também espera aproveitar o alcance da internet para se tornar uma referência no assunto. Hoje, eu acho que as redes sociais são diferencial para aquele profissional que quer realmente mostrar o seu trabalho e divulgar o seu trabalho. Rafael vai pelo mesmo caminho. Ele é pastor e empresário. Teve a ideia de montar um canal no YouTube unindo tudo isso, usando o potencial da internet para atingir pessoas. A partir do momento que eu vi que podia contribuir com pessoas que eu não conhecia à distância, eu vi que a internet é a ferramenta para isso. Eduardo e Lucília também estão de olho nesse mercado, mas de uma forma diferente. Ele é engenheiro e ela fotógrafa. O casal está montando uma produtora especializada em desenvolver conteúdo para influenciadores digitais. A gente quer se preparar para lidar com esse público que está crescente. Todos hoje querem aparecer um pouquinho nas redes sociais e a gente quer trazer isso com mais qualidade para o público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.